Uma pesquisa de intenção de votos para a presidente da república foi divulgada hoje pela Confederação Nacional do Transporte. A presidente Dilma Rousseff continua na frente, mas ainda assim Marina Silva ganharia as eleições no segundo turno. Em relação ao último levantamento da CNT para o primeiro turno, a presidente Dilma cresceu 4,5%. Tinha 26,4% dos votos e agora tem 30,9%. Marina Silva tinha 18,6% e foi a 25,8% nas intenções de voto. Aécio Neves saiu de 11,3% para 10,1%. De acordo com a pesquisa, haveria segundo turno entre Marina Silva e Dilma Rousseff. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, Marina Silva ficaria com 45,5% dos votos contra 42,7% de Dilma Rousseff. Hoje o cenário que nós vislumbramos é de empate técnico entre ela e Marina Silva no segundo turno. Ela dispõe de um grande tempo e tem apresentado uma boa qualidade nas propostas e nos números que ela vem expondo ao eleitor. A pesquisa revelou ainda que o número de indecisos e de votos brancos e nulos diminuiu. Em agosto, os brancos e nulos eram 8,7%. Os indecisos somavam 10,4%. Hoje, brancos e nulos somam 5,9% e os indecisos 5,7%. Os especialistas afirmam que a mudança no cenário em relação aos eleitores que ainda estavam indecisos se deu por conta da proximidade da data das eleições e que nesta fase, há pouco menos de um mês do dia da votação, os programas de governo costumam ser um pouco mais agressivos, o que resulta na decisão do eleitor. A avaliação do governo Dilma também cresceu. Era 33,1% positiva no final do mês passado. Agora é 37,5% positiva. 30,9% dos eleitores consideram o governo regular e 23% como negativo. A pesquisa não considerou os efeitos recentes das denúncias de escândalos envolvendo a Petrobras e nomes do alto escalão do governo. As denúncias envolvendo a Petrobras são denúncias fortes, elas podem sim gerar um impacto, mas isso só vai conseguir ser aferido numa próxima rodada.